Oh, isso é bondi do gato mesmo, chama Dentro da Evoque Prata Tocando escobar e as beat jogando na cara Na mira do flash e da fama nós mete marcha Cipa nós se tromba nas melhores evoadas E tu faz estoura e puxa da luz alocada Cê se faz de santa, mas eu sei que tu é safada Cê se faz de santa, mas eu sei que tu é frata Tocando escobar e as beat jogando na cara Na mira do flash e da fama nós mete marcha Cipa nós se tromba nas melhores evoadas E tu faz estoura e puxa da luz alocada Até assustei com as suas mensagens fazia um tempão que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento e curte a vida Quer montar de luxo, vou entrar na evo que que vou te levar pro ruído Só não vale gravar e postar no chakra, se não brega com o meu contadinho Quer viver o momento, fuder todo tempo, sem contar que tu tem mais cedinho Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do gato preto ou na pica do rebola lentinho Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do gato preto ou na pica do rebola lentinho Dentro da riva de prata, tocando escobalha fita e jogando na cara Na mira do flash da fama nós mete marcha Cipa nós se tromba nas melhores evoadas E tu faz estoura exposta na minha colocada Chama! Isso é bonde do gato preto Isso é Roberto Sensação, caralho